Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Viajantes do Sul. Hoje a gente está aqui em Nova Petrópolis, nessa floricultura Úrsula. E a gente vai mostrar uma parte dela, porque ela é bem grande, mas uma parte vai dar para mostrar. Vem com a gente então, acompanhe o nosso vídeo. Essa floricultura, ela é a maior floricultura do Sul do Brasil. Quem já conhece, deixe no comentário, tá? Música Isso aí, porque eu vou botar no YouTube, tá? Rô, tu também vai aparecer junto agora. Então vai aparecer todo mundo junto. Música 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 Olha só que ideia boa para fazer no muro na casa da gente, né? Decorar com suculentas. Dá um oi aí para nós. Oiê! Música 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 Eu não lembro se eu já falei há pouco, mas se eu já falei, eu vou falar de novo. Essa floricultura, ela tem 1.400 espécies de plantas. A minha preferida dessas aí é a orquídea. E eu amo também as suculentas, que também são muito lindas, mas a minha preferida mesmo é a orquídea. E você, qual é a sua flor preferida ou folhagem? Deixe nos comentários qual é a sua preferida, tá? Música Música Bom, eu adorei esse passeio na floricultura. Olha só, que coisa mais linda essas flores aí, essas folhagens aí. Deixe seu comentário aí, se você gostou também de conhecer junto comigo a floricultura Úrsula. Olha só que pergolado lindo para tirar foto também, né? É um cenário também que vai ser usado muito para o Dia das Mães. Tudo muito lindo aqui. Música 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 Ali a Cecília, do meu grupo. Música A Lúcia, daquela outra senhora lá, eu não lembro o nome dela. Música Hoje a gente passou o dia aqui em Nova Petrópolis, só que eu acabei fazendo o vídeo só da floricultura mesmo. As fotos do resto do passeio está lá no nosso Instagram. Quem puder nos seguir lá, eu agradeço. Música E assim foi o nosso vídeo de hoje, tá pessoal? Deixe nos comentários, de onde você está nos assistindo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música